Estou aqui com o Sandro Muniz do Fates Prophecy e a gente vai saber as novidades da banda que logo logo tem CD na praça. E aí Sandro, tudo bem? Tudo bom moçada, prazerzaço estar aqui no programa. Cíntia, super obrigado. Enfim, vamos lá ver o que a gente pode passar do som novo que a gente está lançando, o disco novo, deve sair até o final do ano e vamos ver se o pessoal vai curtir. Já tem os singles que estão liberados para o pessoal baixar, dá uma fuçada no YouTube lá e consegue achar. Então fala um pouquinho desse novo trabalho, quem é a formação atual da banda, fala um pouquinho tudo, dá uma atualizada geral. Então vamos lá, tem da formação original que é dos primeiros CDs, está o Paulo de Almeida que é o guitarrista, o Alexandre o baixista e eu. Hoje atualmente quem está cantando é o Ricardo Pérez que é o ex-171, ele está até com uma banda nova também, Demolition Inc, se eu não me engano o nome. E o Fernando Polis que já fez parte da formação do Dark Avenger há muito tempo atrás, essa é a formação que gravou o disco. Estamos com o CD pronto, são nove faixas, a gente disponibilizou duas para quem quiser baixar pela internet, estamos querendo gravar um clipe novo, provavelmente até o final do ano, vamos ver se acontece também. Quem fez a produção pela primeira vez, dos outros três álbuns, a gente sempre teve um produtor, esse a gente que fez, foi o próprio Paulo e o Fernando que produziram o disco todo, gravação, mixagem, enfim. Estamos com o álbum prontinho, na mão, louco para lançar, só esperando algumas, em conversa com algumas gravadoras a gente consegue lançar alguma coisa. Legal, e o que o pessoal vai poder encontrar nesse novo álbum, Fates Profits? Olha, eu diria que esse é o quarto álbum, desses quatro álbuns é o mais diferente de todos, os três primeiros eram muito galgados na parte do metal tradicional, vai, eu não gosto muito de rotular, tradicional, mas é essa pré tradicional, meio Maiden que o pessoal fala. Esse é o álbum que mais foge, eu diria que é o que tem mais cara de Fates Profits. Quem ouvir, até as duas músicas que estão para disponibilizar, quem der uma ouvida vai ver que assim, é diferente dos primeiros três álbuns, a gente está com uma sonoridade um pouco mais cadenciada, mais trabalhada, mais lenta, tem muita influência de bandas dos anos 70, Marillion, UFO, que é uma coisa diferente que até então nós não tínhamos no Fates, que está sendo bem legal. Por enquanto quem está ouvindo o single, está gostando, está sendo super bem recebido. Bacana, então deixa os caminhos para o pessoal ouvir o novo som do Fates Profits e os contatos. Claro, claro, o contato é o e-mail fatesprofits.com, tem o site, no próprio Facebook, você jogar Fates Profits lá, você consegue achar, tem a comunidade da gente, tem a página da gente, lá tem os links para baixar as músicas, enfim, é por lá também quem tem contato com a gente, para show, enfim, para o que precisar, tem tudo lá pelo Facebook, o canal acho que é mais fácil hoje em dia, o Facebook, é mais tranquilo para encontrar a gente. Legal, então, Fates Profits, fique ligado. Obrigadíssimo pelo espaço, mais uma vez, obrigado, sucesso para o StayRide.